Existem alguns softwares para proteção, como o PTW e a TAPE. Sim, existem vários softwares para proteção. Aí o que acontece? O que eu falo de software? Quando você está fazendo estudos de indústria, pessoal, você tem que usar um software. Não tem jeito, são muitas barras, muitos equipamentos no qual o software facilita. O software facilita até certo ponto. Eu falo que estudos de concessionárias é igual você utilizar uma bazuca para você matar um mosquito. Não tem essa necessidade, pessoal. O Excel é suficiente para você resolver e você não precisa gastar muito dinheiro. Afinal, um software desse aí, você não vai pagar menos de R$25 mil, por exemplo, num PTW, R$30 mil, numa versão simples. Acho que uma TAPE aí deve estar uns 15 pau, uma versão bobinha dele com pouquíssimas barras. Então, e o Excel você consegue desenvolver isso aqui, pessoal. Eu desenvolvi e vocês conseguem, tem várias lives aí que eu dei, que dá perfeitamente. Tem, inclusive, alunos meus que desenvolveram, tá? Sozinho, a sua própria ferramenta. Então, dá para fazer. É por retada, não tem essa necessidade. Agora, indústria, não tem jeito. Você não tem como fugir desses softwares. É muita informação, são muitos relés. Por exemplo, fizemos um estudo recentemente, R$660 relés. Então, assim, é dureza, tá? Você fazer com o Excelzinho da vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.